Meu pai doente, remédios caros Roubei tanta gente para salvar Eles tatuaram meu braço pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai que eu roubava, foi que então Meu pai achou que era um peso para mim e se cansou O meu pai se matou Então que tudo se explota Eu saí arranjando briga em busca de obter força Não soube lidar com luta e não encontrei outra escolha O meu pai se matou, pois eu não tive força Foi então que eu conheci um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram, eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem o dojo do meu mestre, eu que vou herdar Foi o que prometo, vamos nos casar, eu vou te proteger e sempre vou te amar Amens são piores que demônios, eu me culpei ao ver Envenenaram eles, por quê? Por quê? De novo tiraram tudo que eu amava, de novo arrancaram um pedaço de mim Eu batei com as mãos limpas, cada alma culpada Eu fiz a chacina e aceitei meu fim Você achou que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta, faça logo Foi o que eu sei, que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais, feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Vai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do músculo que hoje eu me tornarei Jusushitenkai Hatai Satsu O que você vai fazer Quando o seu couve partir Então se junte comigo, venha se tornar um homem Você não ganha pra tudo que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Até eu ser o mais forte Eu não morreria A graça O nosso período Tanto tempo Veio a passar Que eu matei O último pilar Eu estava por perto, então eu vi A cheira das chamas, vamos nos divertir Só com uma troca de golpes eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano você se limita a morte Você é tão incrível eu te propunho Que não deixa de ser humano e vem se tornar um demônio Tudo só passa Meu corpo regenera Mas olha só que a caça A Tande aguenta essa ferida perto Para de ser tão arrogante azeita logo meu presente Imploro se torna um demônio e vamo batalha pra sempre Ou for a gira da chama se eu matei O que esse moleque ta falando Não to fugindo de você eu to fugindo do sol Cone-se seu frágil Mano E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tanjiro O meu espírito de luta você não irá quebrar Parabéns Cê tá mais forte mas ainda não tá bonito Você me faz lembrar de algo que deixe sempre abomino Não é sua fraqueza que me rica É só o espírito de ilumina sem seu jeito de me Cê te não sabe que nada ninguém nesse mundo tem força pra me derrotar É um lugar nem porém Mulher e sou criança Imagino qual foge ainda posso explicar Mesmo que minha cabeça seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite eu só morro se eu tenho que pra morrer Já chega Calha a boca Calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra que Quer força Pro meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem Jusso Shiktenkai Hakai Satsu O que você vai fazer Quando seu couve partir Então seja um dia comigo Venha se tornar um homem Mas tudo que me abraço O que encontra no meu caminho O meu espírito de luta É o que me mantém Não tem um ser o mais forte Eu não morreria Até a estrela O nosso imperio fez Meu pai doente Remédios caros Roubei tanta gente Para salvar Eles tatuaram meu braço Pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai Que eu roubava Foi que então Meu pai achou que era um peso Para mim se cansou O meu pai se matou Matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dojo do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger e sempre vou te amar Homens são piores que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por quê? Por quê? De novo retiraram tudo que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas cada alma culpada Eu fiz o chacine e aceitei meu fim Você achou que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça logo Foi o que eu sei Que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Pai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Jusushi Tenkai Hakaisatsu O que você vai fazer Quando o seu couve partir Então se junte comigo Venha se tornar unir Fazendo um aflato Que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Até eu ser o mais forte Eu não morreria A graça Quando eu superi Quanto tempo Veio a passar Que eu matei Último pilar Eu estava por perto Então eu vi A cheira das chamas Vamos nos divertir Só com uma troca de golpes Eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano Você se limita a morte Você é tão incrível Eu te proponho Que não deixa de ser humano E vem se tornar um demônio O que eu só passa Meu corpo regenera Mas olha só que a caça A grande aguenta essa ferida Aperta Pode ser tão arrogante Aceita logo o meu presente Embora o se torne um demônio E vamo batalha pra sempre Ou porra girar da chama Se eu matei O que esse moleque tá falando Não tô fugindo de você Eu tô fugindo do sol Cólice é seu frágil Mano E o tempo se pausou Viemos a nos encontrar Cama do Tanjiro O meu espírito de luta Você não irá quebrar Parabéns, você tá mais forte Mas ainda não tá munido Você me faz lembrar de algo Que deixe e sempre abomina Não é sua fraqueza que me ri É só o espírito de iluminação Sem seu jeito de imenso Você não sabe aqui nada ninguém Nesse mundo tem força pra me derrotar É um lugar nem porém Mulher e sou criança Imagino qual foge ainda Posso clicar mesmo que minha cabeça Seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite Eu sou mau russo e eu tenho Deixa morrer Já chega Calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra quê? Quer forçar? Pro meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem Yushushitenkai Hakaisatsu O que você vai fazer Quando seu couro me partir Então se juntar comigo Venha se tornar um homem Mas é doce na praça O que encontro no meu caminho O meu espírito de luta É o que me não tem que ver Até eu ser o mais forte Eu não morreria Até você O nosso imperio fez Meu pai doente Remédios caros Roubei tanta gente Para salvar Eles tatuaram meu braço Pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai Que eu roubava Foi que então Meu pai achou que era um peso Para mim se cansou O meu pai se matou Matou Então que tudo se explota Eu saí arranjando briga Em busca de obter força Não soube lidar com luta E não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dor já do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger E sempre vou te amar Homens são piores Que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por quê? Por quê? De novo tiraram tudo que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas Cada alma culpada Eu fiz o chaceno e aceitei meu fim O Zan achou que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça logo Foi o que eu sei Que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Pai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Jusushi Tenkai Hakaisatsu O que você vai fazer Quando o seu couve partir Então se junte comigo Venha se tornar um líder Você não tem mais pra tudo Enquanto no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Até eu ser o mais forte Eu não morreria A graça O nosso periódico Quanto tempo Veio a passar Que eu matei Último pilar Eu estava por perto Então eu vi A cheira das chamas Vamos nos divertir Só com uma troca de golpes Eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano Você se limita a morte Você é tão incrível Eu te proponho Que não deixa de ser humano E pense em tornar um demônio A luta passa Meu corpo regenera Mas olha só que a graça A grande aguenta essa ferida Aperta Pode ser tão arrogante Aceita logo meu presente Embora se torne um demônio Vamos para a tarefa Pra sempre A forrageira da chama Se eu matei O que esse moleque tá falando Não tô fugindo de você Eu tô fugindo do sol Cálice seu frágil Mano E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tangeró O meu espírito de luta Você não irá quebrar Parabéns Você tá mais forte Mas ainda não tá bonito Você me faz lembrar De algo que deixe sempre abomino Não é sua fraqueza que me riça É só o espírito de ilumina Sem seu jeito de imenso Sergilo, saga Que não há inimigo nesse mundo Vem fazer pra me derrotar É um lugar nem porém Mulheres com criança Imagina o qual foge da porta Explica mesmo que minha cabeça Seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite, eu sou morros E eu devo e já morrer Já chega Calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra quê? Quer forçar? Pra o meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem Justo Shiktenkai Hakaisatsu O que você vai fazer? Quando seu corpo bater Então seja um dia comigo Venha se tornar um homem Mas tudo sem afasto O que encontra no meu caminho O meu espírito de luta É o que me anteceder Até eu ser o mais forte Eu não morreria Até o nosso perigo Não perderia o peço Meu pai doente Remédios caros Roubei tanta gente Para salvar Eles tatuaram meu braço Pra saber qual era um ladrão Eles falaram pro meu pai Que eu roubava Foi que então Meu pai achou que era um peso Para mim se cansou O meu pai se matou Então que tudo se explota Eu saí arranjando briga em busca de obter força Não soube lidar com luta e não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dojo do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger e sempre vou te amar Homens são piores que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por quê? Por quê? De novo retiraram tudo que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas cada alma culpada Eu fiz o chaceno e aceitei meu fim Você achou que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça logo Foi o que eu sei Que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Pai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Jusushi, Tenkai, Hatai, Satsu O que você vai fazer quando o seu couve partir? Então se junte comigo, venha se tornar um líder Você não tem mais fresco que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém frio Até eu ser o mais forte Eu não morreria A graça O nosso periódico Quanto tempo veio a passar Que eu matei o último pilar Eu estava por perto, então eu vi A cheira das chamas, vamos nos divertir Só com uma troca de golpes, eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano você se limita à morte Você é tão incrível, eu te proponho Que não deixar de ser humano e vencer em tornar um demônio A luta passa, meu corpo regenera Mas olha só que a graça Até onde aguenta essa ferida perto? Para de ser tão arrogante, aceita logo o meu presente Exploro se torne um demônio e vamo batalha pra sempre O porra, a cheira das chamas, eu matei O que esse moleque tá falando? Não tô fugindo de você, eu tô fugindo do sol Calice seu frágil E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tangeró O meu espírito de luta você não irá quebrar Parabéns, cê tá mais forte, mas ainda não tá munido Você me faz lembrar de algo que deixe sempre abomino Não é sua fraqueza que me rica É só o espírito de iluminação, seu jeito de mim Você não sabe que nada me quer nesse mundo, nem falta pra me derrotar É um lugar, nem porém mulher, isso criança imagina O qual a gente ainda pode explicar Mesmo que minha cabeça seja arrancada, basta regenera e de novo vencer Acredite, eu só morro, se eu dei, deixa morrer Já chega Calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra que quer forçar? Pro meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora e fica tudo bem O que você vai fazer quando o seu couve bater? Então se junte comigo, venha se tornar um homem Mas quando você me apreço, o que encontra no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém Até eu ser o mais forte, eu não morreria A graça O nosso periódico Meu pai, doente Remédios caros Roubei tanta gente Para salvar Eles tatuaram meu braço pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai que eu roubava, foi que então Meu pai achou que era um peso para mim, se cansou O meu pai se matou Matou Então que tudo se exploda Eu saí arranjando briga e busca de obter força Não soube lidar com luta e não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dojo do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger e sempre vou te amar Homens são piores que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por quê? Por quê? De novo retiraram tudo que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas cada alma culpada Eu fiz a chacena e aceitei meu fim Você achou que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça louco E o que eu sei que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Vai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Jusushi Tenkai Hatai Satsu O que você vai fazer Quando seu couve partir Então se junte comigo Venha se tornar um lente Você nunca é o fraco Que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Até eu ser o mais forte Eu não morreria Atração O meu superi E eu dei Quanto tempo Veio a passar Que eu matei Último pilar Eu estava por perto Então eu vi A cheira das chamas Vamos nos divertir Só com uma troca de golpes Eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano Você se limita a morte Por ser tão incrível Eu te proponho Que não deixe de ser humano E pense em tornar um demônio A luta passa Meu corpo regenera Mas olha só que a graça Atende aguenta essa ferida perto Para de ser tão arrogante Azeita logo meu presente Exploro se torne um demônio Vamos batalhar pra sempre Ou forra a cheira da chama Se eu matei Porque esse moleque tá falando Não tô fugindo de você Eu tô fugindo do sol Conhece seu frágil Mano E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tanjiro O meu espírito de luta Você não irá quebrar Parabéns Você tá mais forte Mas ainda não tá bonito Você me faz lembrar De algo que deixe sempre a comida Não é sua fraqueza que me risa É só o espírito de ilumina Sem seu jeito de imenso Se a gente não sabe Aqui na mim Que nesse mundo tem força pra me derrotar Eu nunca tem porém Mulher e sou criança Imagina o quanto a gente ainda posso explicar Mesmo que minha cabeça seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite Eu sou mau Já chega Já chega Calha a boca Mais forte Eu preciso ficar Pra que Quer forçar Pra meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem Jusso Shiktenkai Hakaisatsu O que você vai fazer Quando seu couve partir Então se enjude comigo Venha se tornar um homem Você não se me afreço O que encontro no meu caminho O meu espírito de luta É o que vem meu tecido Até eu ser o mais forte Eu não morreria Se não 알았어 Eu nãolı O meu pé eu peço Meu pai Doente Remedios Caros Roubei tanta gente Para salvar Eles tatuaram o meu braço pra saber se eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai que eu roubava, foi que então Meu pai achou que era um peso para mim, se cansou O meu pai se imortou Então que tudo se explota Eu saí arranjando briga em busca de obter força Não soube lidar com luta e não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem o dojo do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo, vamos nos casar Eu vou te proteger e sempre vou te amar Homens são piores que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por quê? Por quê? De novo retiraram tudo que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas cada alma culpada Eu fiz o chacine e aceitei meu fim Os anjos acharam que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta, faça logo Foi o que eu sei Que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Vai E sem ser Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Jusushitenkai Atrás da tu O que você vai fazer quando o seu couro me partir? Então se junte comigo Venha se tornar um líder Você nunca é fraco que encontra no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Até eu ser o mais forte Eu não morreria Até eu ser Com o nosso peri Eu venho Quanto tempo Veio a passar Que eu matei O último pilar Eu estava por perto Então eu vi A cheira das chamas Vamos nos divertir Só com uma troca de golpes Eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano Você se limita à morte Você é tão incrível Eu te proponho Que não deixa de ser humano E pense em tornar um demônio Olha só faça, meu corpo regenera Mas olha só que a caça Atende aguenta essa ferida perto Para de ser tão arrogante, aceita logo meu presente Embora eu se torne um demônio e vamo batalha pra sempre Ou porra, girar da chama sem bater Porque esse moleque tá falando Não tô fugindo de você, eu tô fugindo do sol Cálice esteu frágil, mano E o tempo se pausou Viemos a nos encontrar Cama do Tanjiro O meu espírito de luta, você não irá quebrar Para o fim, cê tá mais forte, mas ainda não tá munido Você me faz lembrar de algo que deixe sempre a pomina Não é sua fraqueza que me rica É só o espírito de luta, esse é o seu jeito de luta Você não sabe que nada em mim tem nesse mundo Tem força pra me derrotar, é um lugar nem porém Mulher e sou criança, imagino qual foge da força Explicar mesmo que minha cabeça seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite, eu sou morros e eu tento deixar morrer Já chega, calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra que, quer forçar? Pra meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora e fica tudo bem O que você vai fazer? Quando o seu couve bater? Então se enjunte comigo, venha se tornar um homem Mas tudo é o meu prazo que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me não tem que ver Roubei tanta gente para salvar Eles tatuaram meu braço pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai que eu roubava Foi que então meu pai achou que era um peso para mim e se cansou O meu pai se matou Então que tudo se explota Eu saí arranjando briga em busca de obter força Não soube lidar com luta e não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dojo do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger e sempre vou te amar Homens são piores que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Puguei Puguei De novo retiraram tudo que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu batei com as mãos limpas cada alma culpada Eu fiz a chacena e aceitei meu fim Os an achou que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça logo Foi o que eu sei Que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Pai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do músculo que hoje eu me tornarei Eu quero que você Jusushi, Tenkai, Hakai, Satsu O que você vai fazer quando seu couve partir? Então se junte comigo, venha se tornar um líder Você nunca é fraco que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Eu tenho um ser o mais forte Eu não morreria A graça O nosso periódico Quanto tempo veio a passar Que eu matei o último pilar Eu estava por perto, então eu vi A cheira das chamas, vamos nos divertir Só com uma troca de golpes eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano você se limita a morte Por ser tão incrível eu te proponho Que não deixar de ser humano em vez de se tornar um demônio O meu espírito de luta passa Meu corpo regenera Mas olha só que a graça A grande aguenta essa ferida perto Para de ser tão arrogante, aceita logo o meu presente Exploro, se torne um demônio e vamo batalha pra sempre Ou for a cheira das chamas, eu matei Porque esse moleque tá falando Não tô fugindo de você, eu tô fugindo do sol Calice seu frágil Mano E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tanjiro O meu espírito de luta você não irá quebrar Parabéns, você tá mais forte, mas ainda não tá no mim Você me faz lembrar de algo que deixe e sempre abomino Não é sua fraqueza que me ri É só o espírito de luta e esse é o seu jeito de mim Cês não sabem que nada em ninguém nesse mundo Vem fazer pra me derrotar, é um lugar nem porém Mulher e sou criança, imagino qual foge da porta Explica mesmo que minha cabeça seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite, eu só morro se eu deve deixar morrer Já chega Calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra quê? Quer forçar? Pro meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora e fica tudo bem Jusushiku Tenkai Hakaisatsu O que você vai fazer quando o seu couve partir? Então se enjude comigo, venha se tornar um homem Mas tudo que me afreço, o que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém Não tenho ser o mais forte Eu não morreria O meu espírito de luta é o que me mantém O meu espírito de luta é o que me mantém O meu espírito de luta é o que me mantém Vai sair arranjando briga em busca de obter força Não soube lidar com luta e não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dor já do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger e sempre vou te amar Homens são piores que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Porque, porque... De novo retiraram tudo o que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas cada alma culpada Eu fiz um chaceno e aceitei meu fim Mas achou que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça logo Foi o que eu sei Que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Pai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era Eu matei Último pilar Eu estava por perto Então eu vi A cheira das chamas Vamos nos divertir Só com uma troca de golpes Eu vejo que você é forte Sempre aqui pro ser humano você se limita a morte Você é tão incrível eu te proponho Que não deixa de ser humano e pense em tornar um demônio Olha só faça Meu corpo regenera Mas olha só que a graça Atende aguenta essa ferida perto Para de ser tão arrogante Azeita logo meu presente Imploro se torne um demônio e vamo batalha pra sempre Ou for a cheira da chama se matei Ou for a cheira da chama se matei Porque esse moleque tá falando Não tô fugindo de você Eu tô fugindo do sol Cálice seu frágil Mano E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tangeró O meu espírito de luta você não irá quebrar Parabéns, você tá mais forte mas ainda não tá bonito Você me faz lembrar de algo que deixe sempre abominam Não é sua fraqueza que me risa É só o espírito de ilumina sem seu jeito de mim Se a gente não sabe aqui nada em ninguém Nesse mundo tem força pra me derrotar É um lugar de porém mulher e sou criança Imagina o quanto a gente ainda posso explicar Mesmo que minha cabeça seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite, eu sou mal-ros e eu tento deixar morrer Já chega Calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra quê? Quer forçar Pra o meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem Yuskushi, Tenkai, Hakai, Satsu O que você vai fazer? Quando o seu couro me partir? Então se juntar comigo, venha se tornar um homem Você não se me abraço, o que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me manter Não tem um ser o mais forte Eu não morreria O meu espírito de luta é o que me manter O meu espírito de luta é o que me manter O meu espírito de luta é o que me manter Eu saí arranjando briga em busca de obter força Não soube lidar com luta e não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dojo do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger e sempre vou te amar Amens são piores que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por quê? Por quê? De novo retiraram tudo o que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas cada alma culpada Eu fiz o chaceno e aceitei meu fim O Zan achou que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça logo Foi o que eu sei Que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Pai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Jusushitenkai Hakaisatsu O que você vai fazer quando seu corpo partir? Então se junte comigo, venha se tornar um homem Você nunca é o fraco que encontra no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Até eu ser o mais forte Eu não morreria 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 Mas olha só que a caça Atende aguenta essa ferida preta Para de ser tão arrogante Ateita logo o meu presente E floro se torne um demônio E vamo batalha pra sempre Ou for a gira da chama se eu matei Porque esse moleque tá falando Não tô fugindo de você Eu tô fugindo do sol Cone-se seu frágil E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tanjiro O meu espírito de luta você não irá quebrar Parabéns, você tá mais forte, mas ainda não tá bonito Você me faz lembrar de algo que deixe sempre abomino Não é sua fraqueza que me rica É só o espírito de iluminação E seu jeito de mentir Você não sabe que nada me entende Nesse mundo tem força pra me derrotar É um lugar de porém Mulher e sou criança Imagino qual foge ainda Posso explicar Mesmo que minha cabeça seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite, eu sou morros E eu tenho que deixar morrer Já chega Calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra quê? Quer forçar? Pro meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem Yusushiktenkai Hakaisatsu O que você vai fazer Quando seu corpo partir Então se enjude comigo Venha se tornar um homem Mas quando você me afreço O que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o game Meu semelho Até eu ser o mais forte Eu não morreria A graça O nosso imperio fez Meu pai doente Remédios caros Roubei tanta gente Para salvar Eles tatuaram meu braço Pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai Que eu roubava Só foi que então Meu pai achou que era um peso Para mim se cansou O meu pai se matou Matou Então que tudo se explota Eu saia arranjando briga Em busca de obter força Não soube lidar com luta E não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dojo do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger E sempre vou te amar Amens são piores Que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por quê? Por quê? De novo retiraram Tudo que eu amava De novo arrancaram Pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas Cada alma culpada Eu fiz um chaceno E aceitei meu fim O Zan achou que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos coros Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça logo Foi o que eu sei Que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que cê veja isso Pai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Jusushitenkai Hataisatsu O que você vai fazer Quando seu couve partir Então se junte comigo Venha se tornar um líder Você não ganha pra tudo Encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Eu tenho um ser o mais forte Eu não morreria Atração No nosso período Pento tempo Veio a passar Que eu matei Último pilar Eu estava por perto Então eu vi A cheira das chamas Vamos nos divertir Só com uma troca de golpes Eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano Você se limita a morte Você é tão incrível Eu te propunho Que eu deixar de ser humano Em vez de se tornar um demônio A luta passa Meu corpo regenera Mas olha só que a caça A grande aguenta essa ferida Aperta Para de ser tão arrogante Azeita logo meu presente E floro se torne um demônio E vamos batalhar pra sempre Ou for a cheira da chama Se eu matei O que esse moleque tá falando Não tô fugindo de você Eu tô fugindo do sol Cólice seu frágil Mano E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tangeró O meu espírito de luta Você não irá quebrar Parabéns Você tá mais forte Mas ainda não tá munido Você me faz lembrar de algo Que deixe sempre a polmina Não é sua fraqueza que me rita É só o espírito de luta E esse é seu jeito de mim Vocês não sabem Que nada me entende Nesse mundo tem força pra me derrotar É um lugar de porém Mulher e com criança Imagino qual foi a agenda Posso explicar Mesmo que minha cabeça Seja arrancada Basta regenera E de novo vencer Acredite Eu sou morros E eu tenho que deixar morrer Já chega Calha a boca Mais forte Eu preciso ficar Pra quê? Quer força? Pro meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem Yusushik tenkai Hakai Satsu O que você vai fazer quando seu couve partir? Então seja um dia comigo Venha se tornar um homem Você vai fazer quando você me abraço O que encontra no meu caminho O meu espírito O meu espírito de luta é o queime meu teclado O meu pai se matou 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 E o meu mãe se matou Me dá uma vez Cuidado tanto os corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça logo O que eu sei Que do céu Você ainda tá Me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que cê veja isso Pai e Sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do música que hoje eu me tornarei Jutsu Shitenkai, Hakaisatsu O que você vai fazer quando seu golpe partir? Então se juntem comigo, venha se tornar um homem Você não quer mais pra tudo que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Até eu ser o mais forte, eu não morreria A graça O meu superiope Tanto tempo veio a passar Que eu matei o último pilar Eu estava por perto, então eu vi A cheira das chamas, vamos nos divertir Só com uma troca de golpes eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano você se limita a morte Você é tão incrível, eu te propunho Que não deixa de ser humano e vem se tornar um demônio A luta passa, meu corpo regenera Mas olha só que a graça A grande aguenta essa ferida perto Para de ser tão arrogante Azeita logo meu presente Exploro se torne um demônio e vamo batalha Pra sempre Ou for a cheira da chama se eu matei O que esse moleque tá falando? Não tô fugindo de você, eu tô fugindo do sol Cálice seu frágil Mano E o tempo se pausou Viemos a nos encontrar Cama do Tanjiro O meu espírito de luta você não irá quebrar Parabéns, você tá mais forte Mas ainda não tá no mim Você me faz lembrar de algo que desde sempre abomino Não é sua fraqueza que me rica É só o espírito de ilumina sem seu jeito de mentir Cê se não sabe aqui nada ninguém Nesse mundo tem força pra me derrotar É um lugar nem porém Mulher e sou criança Imagino qual foge da porta Fica mesmo que minha cabeça seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite, eu sou mau Se eu tenho, deixa morrer Já chega Calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra quê? Quer forçar? Pro meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem Jusushiktenkai Hakaisatsu O que você vai fazer Quando seu couve partir? Então se judia comigo Venha se tornar um homem Mas tudo que me afraça O que encontra no meu caminho O meu espírito de luta é o game Meu tempero Até eu ser o mais forte Eu não morreria Até você O nosso imperio fez Meu pai Doente Remédios caros Roubei tanta gente Para salvar Eles tatuaram meu braço Pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai Que eu roubava Foi que então Meu pai achou que era um peso Para mim se cansou O meu pai se matou Matou Então que tudo se explota Eu saia arranjando briga Em busca de obter força Não soube lidar com luta E não encontrei outra escolha O meu pai Se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim A posição não se passarem A posição não se passarem O dor já do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger E sempre vou te amar Homens são piores Que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por quê? Por quê? De novo Eu quero que você veja isso Pai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Eu quero que você Jusushitenkai Hakaisatsu O que você vai fazer Quando o seu couve partir Então se junte comigo Venha se tornar um líder Você não tem mais fresco Encontro no meu caminho O meu espírito de luta É o que me mantém vivo Até eu ser o mais forte Eu não morreria A dança Eu vou superir Quanto tempo veio a passar Que eu matei Último pilar Eu estava por perto Então eu vi A cheira das chamas Vamos nos divertir Só com uma troca de golpes Eu vejo que você é forte Mas sei pra que por ser humano Você se limita a morte Você é tão incrível Eu te proponho Que não deixar de ser humano Em vez de se tornar um demônio Olha só faça Meu corpo regenera Mas olha só que a caça A grande aguenta essa ferida Aperta Para de ser tão arrogante Aceita logo meu presente Embora se torne um demônio Vamos batalhar pra sempre Ou por a cheira das chamas Eu matei Tu quer ser moleque Tá falando Não tô fugindo de você Eu tô fugindo do sol Cólice esteu frágil Mano E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Gama do Tangeró O meu espírito de luta Você não irá quebrar Parabéns, você tá mais forte Mas ainda não tá bonito Você me faz lembrar de algo Que deixe sempre abomino Não é sua fraqueza que me ria É só o espírito de luta E esse é seu jeito de imenso Serginho, saga que não é ninguém Nesse mundo Vem fazer pra me derrotar É um lugar nem porém Mulheres com criança Imagina o qual foge Ainda posso explicar Mesmo que minha cabeça Seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite, eu sou mau rosto E eu tento deixar morrer Já chega Calha a boca Calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra quê? Quer forçar? Pra o meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem O que você vai fazer? Quando o seu couro bater Então se juntar comigo Venha se tornar um homem Você não tem mais presto O que encontra no meu caminho O meu espírito de luta É o que me não tem que ver Até eu ser o mais forte Eu não morreria O meu superiores Meu pai doente Remédios caros Roubei tanta gente Para salvar Eles tatuaram meu braço Pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai Que eu roubava Foi que então Meu pai achou que era um peso Para mim se cansou O meu pai se matou Então que tudo se explota Eu saí arranjando briga Em busca de obter força Não soube lidar com luta Eu não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dojo do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger E sempre vou te amar Amens são piores E demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por quê? Por quê? De novo retiraram tudo que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas Cada alma culpada Eu fiz um chacínio E aceitei meu fim Você achou que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça logo Foi o que eu sei Que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que se veja isso Vai Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Jusushi Tenkai Hatai Satsu O que você vai fazer Quando seu couve partir Então se junte comigo Venha se tornar um líder Passando pra mais fresco Que encontro no meu caminho O meu espelho de luta É o que me mantém vivo Até eu ser o mais forte Eu não morreria Atração Eu fui super e eu dei Quanto tempo veio a passar Que eu matei o último pilar Eu estava por perto Então eu vi A cheira das chamas Vamos nos divertir Só com uma troca de golpes Eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano Você se limita a morte Você é tão incrível Eu te proponho Que não deixar de ser humano E vencer em tornar um demônio A luta passa Meu corpo regenera Mas olha só que a caça Até onde aguenta essa ferida perto Para de ser tão arrogante Aceita logo meu presente Exploro se torne um demônio E vamos batalhar pra sempre Ou por a cheira das chamas Eu matei Do que esse moleque tá falando Não tô fugindo de você Eu tô fugindo do sol Cálice seu frágil Mano E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Gama do Tangeró O meu espírito de luta Você não irá quebrar Parabéns, você tá mais forte Mas ainda não tá bonito Você me faz lembrar de algo Que deixe sempre a comida Não é sua fraqueza que me rira É só o espírito de luta Sem ser um jeito de imenso Se a gente não saiba que nada E nem quem nesse mundo Nem faz pra me derrotar É um lugar nem porém Mulheres com criança Imagina o quanto a gente ainda Posso explicar Mesmo que minha cabeça Seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite, eu sou mau Os rio tem que deixar morrer Já chega Calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra quê? Quer forçar? Pra o meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem O que você vai fazer? Quando o seu couve bater Então se junte comigo Venha se tornar um homem Mas quando você me afreste O que encontra no meu caminho O meu espírito de luta É o que me mantém Até eu ser o mais forte Eu não morreria A graça O nosso período Meu pai doente Remédios caros Roubei tanta gente Para salvar Eles tatuaram meu braço Pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai Que eu roubava Foi que então Meu pai achou que era um peso Para mim se cansou O meu pai se matou Matou Então que tudo se explodem Eu saí arranjando briga Em busca de obter força Não soube lidar com luta E não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dojo do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger E sempre vou te amar Homens são piores Que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por quê? Por quê? De novo retiraram tudo que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas Cada alma culpada Eu fiz um chacine E aceitei meu fim Você achou que eu era um demônio Oh Por ter dessegurado tantos cor Oh Me dá chance de largar o lado humano Oh Eu sei que não tem volta Faça louco E o que eu sei Que do céu Você ainda tá Me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Pai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei O que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando o seu couve partir? Então se junte comigo Venha se tornar um líder Você nunca é fraco Que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Até eu ser o mais forte Eu não morreria A graça O meu superi Quanto tempo Veio a passar Que eu matei Último pilar Eu estava por perto Então eu vi A cheira das chamas Vamos nos divertir Só com uma troca de golpes Eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano Você se limita a morte Você é tão incrível Eu te propunho Que não deixe de ser humano E pense em tornar um demônio A luta passa Meu corpo regenera Mas olha só que a caça Atende aguenta essa ferida perto Para de ser tão arrogante Azeita logo o meu presente E floro se torne um demônio E vamo batalha pra sempre Ovo a cheira das chamas Sem bater O que esse moleque tá falando? Não tô fugindo de você Eu tô fugindo do sol Cale-se seu frágil Mano E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tanjiro O meu espírito de luta Você não irá quebrar Para mim Você tá mais forte Mas ainda não tá bonito Você me faz lembrar De algo que deixe sempre a pormir Não é sua fraqueza que me risa É só o espírito de luta E esse é seu jeito de vencer Se a gente não sabe que nada Me quer nesse mundo Nem força pra me derrotar É um lugar de porém Mulher e sou criança Imagina o qual a gente ainda Posso explicar Mesmo que minha cabeça seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite Se eu sou morro Se eu tenho deixa morrer Já chega Calha a boca Mais forte Eu preciso ficar Pra quê? Quer forçar? Pra o meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem O que você vai fazer? Quando o seu couve partir Então se enjunte comigo Venha se tornar um homem Mas ainda você me abraça O que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém Se eu ser o mais forte Eu não morreria A graça O superiores Meu pai doente Remédios caros Roubei tanta gente Para salvar Eles tatuaram meu braço Pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai Que eu roubava Foi que então Meu pai achou que era um peso Para mim e se cansou O meu pai se matou Matou Então que tudo se exploda Eu saí arranjando briga Em busca de obter força Não soube lidar com luta E não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dojo do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger E sempre vou te amar Homens são piores que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por que? Por que? Por que? De novo retiraram tudo que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu batei com as mãos limpas cada alma culpada Eu fiz a chacena e aceitei meu fim Você achou que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos colos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça logo Foi o que eu sei Que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Vai Vai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Jusushitenkai Hakaisatsu O que você vai fazer Quando seu corpo partir Então se junte comigo Venha se tornar um homem Você nunca é mais perto Que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Se eu ser o mais forte Eu não morreria O meu superiopei Quanto tempo Veio a passar Que eu matei O último pilar Eu estava por perto Então eu vi A cheira das chamas Vamos nos divertir Só com uma troca de golpes Eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano Você se limita a morte Você é tão incrível Eu te propunho Que não deixa de ser humano E vem se tornar um demônio Vamos afastar Meu corpo regenera Mas olha só que a graça Atende aguenta essa ferida perto Para de ser tão arrogante Aceita logo meu presente Imploro Se torne um demônio Vamos batalhar pra sempre Ou for a gira da chama Se eu matei O que esse moleque tá falando Não tô fugindo de você Eu tô fugindo do sol Cane-se seu frágil Mano E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tanjiro O meu espírito de luta Você não irá quebrar Parabéns Você tá mais forte Mas ainda não tá bonito Você me faz lembrar De algo que deixe Sempre abomino Não é sua fraqueza Que me rica É só o espírito de ilumina Sem seu jeito de misto Se a gente não sabe Que nada em mim tem Nesse mundo tem força pra me derrotar É um lugar de porém Mulher e sou criança Imagino qual foge Seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite Eu sou mau Rússi Eu tenho que deixar morrer Já chega Calha a boca Mais forte Eu preciso ficar Pra quê? Quer força? Pro meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E ficar tudo bem Yushushiktenkai Hakaisatsu O que você vai fazer Quando o seu couve partir Então se enjuje comigo Venha se tornar um homem Mas quando você me afreço O que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o game Meu tecido Eu tenho um ser o mais forte Eu não morreria O nosso periódico Meu pai doente Remédios caros Roubei tanta gente Para salvar Eles tatuaram meu braço Pra saber que eu era um ladrão Eles falaram pro meu pai Que eu roubava foi quintão Meu pai achou que era um peso Para mim se cansou O meu pai se matou Então que tudo se explota Eu saia arranjando briga Em busca de obter força Não soube lidar com luta E não encontrei outra escolha O meu pai se matou Pois eu não tive força Foi então que eu conheci Um homem que fez algo por mim Ele e sua filha me acolheram Eu vou protegê-los até o fim Após os anos se passarem O dojo do meu mestre Eu que vou herdar Foi o que prometo Vamos nos casar Eu vou te proteger E sempre vou te amar Homens são piores Que demônios Eu me culpei ao ver Envenenaram eles Por quê? Por quê? De novo retiraram tudo que eu amava De novo arrancaram um pedaço de mim Eu matei com as mãos limpas Cada alma culpada Eu fiz o chacine E aceitei meu fim Os anjos acharam que eu era um demônio Por ter dessegurado tantos corpos Me dá chance de largar o lado humano Eu sei que não tem volta Faça logo Foi o que eu sei Que do céu Você ainda tá me assistindo Entendo mais Feche seus olhos Pois eu não quero que você veja isso Vai Vai E sensei Eu quero que se lembrem de quem eu era E não do monstro que hoje eu me tornarei Jusushitenkai Haya-satsu Hatai-satsu O que você vai fazer Quando o seu couro partir? Então se junte comigo Venha se tornar um mãe Abaço meu canal Google O que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém vivo Até eu ser o mais forte, eu não morreria A graça O nosso periódico Tanto tempo veio a passar Que eu matei o último pilar Eu estava por perto então eu vi A cheira das chamas, vamos nos divertir Só com uma troca de golpes eu vejo que você é forte Mas sempre aqui pro ser humano você se limita a morte Você é tão incrível, eu te proponho Que não deixa de ser humano e vem se tornar um demônio A luta passa, meu corpo regenera Mas olha só que a caça Atende, aguenta essa ferida perto Para de ser tão arrogante, aceita logo o meu presente Embora eu se torne um demônio e vamos batalhar pra sempre Vou forrar, girar das chamas, eu matei O que esse moleque tá falando? Não tô fugindo de você, eu tô fugindo do sol Conhece seu frágil, mano E o tempo se passou Viemos a nos encontrar Cama do Tanjiro O meu espírito de luta você não irá quebrar Parabéns, você tá mais forte, mas ainda não tá munido Você me faz lembrar de algo que deixe sempre abomindo Não é sua fraqueza que me rita É seu espírito de luta e esse é seu jeito de mim Você não sabe que nada ninguém nesse mundo tem força pra me derrotar É um lugar de porém, mulher e sou criança Imagino qual foge, ainda posso explicar Mesmo que minha cabeça seja arrancada Basta regenera e de novo vencer Acredite, eu só morro se eu tenho que já morrer Já chega Calha a boca Mais forte eu preciso ficar Pra quê? Quer força? Pro meu pai eu poder ajudar Pra minha noiva eu salvar Pra não perder mais ninguém Pode parar agora E fica tudo bem Yushushik tenkai Hakaisatsu O que você vai fazer Quando seu couve partir Então se enjude comigo Venha se tornar um homem Mas quando você me afreço O que encontro no meu caminho O meu espírito de luta é o que me mantém Até eu ser o mais forte Eu não morreri Ainda é ser O nosso imperio é isso